Olá a todos, hoje estamos aqui em Tomar, na casa da Comissão de Festas, da Festa dos Tabuleiros de Tomar, com o Mordomo das Festas, Mário Formiga. Olá Mário, tudo bem? Olá, tudo bem. Conhecendo o Mordomo da Festa dos Tabuleiros de Tomar 2023, em que foste eleito a 10 de abril de 2022. 10 de abril de 2022, já foi o ano passado sim. Quem é o Mário Formiga? Quem é o Mordomo? O Mordomo é um ciclo estomarense, que gosta muito da Festa dos Tabuleiros, já está ligado à Festa uma série de anos. Desde quando? Desde 1995, fui convidado na altura pelo Mordomo Luís Carlos Silva Santos, e desde então fiz o meu percurso ao longo de várias comissões setoriais, e nas últimas 4 edições da Festa fui responsável por juros populares, e este ano, por vontade da população, no dia 10 de abril, temos escolhido o Mordomo Principal da Festa. Bem escolhido. Espero ele. Espero ele. Não, pela experiência, não é? Não, tem experiência, sim, tem algumas experiências. Sabemos que estamos à casa, não é? Sei, isso eu sei. Sei, isso eu sei. Todos sabemos, e tenho colegas meus da comissão que poderiam ser excelentes bons nomes também, mas foi mais que calhar por causa disso, da experiência que eu tenho, são 30 anos, não sei, não sei. 30 anos. Passou 3 dias, e para aí, se calhar, as pessoas olharam para aí e escolheram o Mordomo Principal. Exatamente, exatamente. Ora bem, estamos já, então, já em finais de janeiro, em questões da Festa, dos cooperativos, já se começa a mexer-se, não é? Não, começou-se logo, na mesma altura. Sim, mas agora, sim, mas agora... Começa a apertar. A apertar, não é? Começa a apertar, sim. Os primeiros, os primeiros contactos foi feito, todo o material que era necessário, para tabuleiros, para as ruas, estou a falar nomeadamente em papel, arame, todo aquele material, diga-se que é preciso. Que é para fazer os trabalhos nas ruas, a decoração das ruas, a própria decoração dos tabuleiros, isso foi tratado logo, com o tempo, logo após a minha eleição. O papel, como vocês, como sabem, nós, em Portugal, infelizmente, não temos já as papeleiras que tínhamos, mas, concretamente, aqui em Comar, tínhamos a fábrica da Matrena, onde esse papel era feito. Neste momento, o papel é importado e vem da Alemanha, nós e nós, atepadamente, conseguimos os vários contactos e o papel foi importado com o tempo, portanto, neste momento, a segunda encomenda está para chegar e as pessoas estão muito animadas e muito trabalho já. Muito trabalho. Muito trabalho, sim. E parece que são, que é, quase 30 e 6 ruas. Neste momento, estão escritas, estão 33 ruas. 33 ruas. Em relação à edição de 2019, temos o mesmo número de ruas, falta-me ali só duas ruas, tentar convencer duas ruas, se querem avançar ou não, mas, eu espero que sim, que são duas ruas em relação à edição anterior, mas, é o normal, na ordem das 30 ruas, é feita a edição. 30 ruas, exatamente. Em termos de pessoas inscritas para levar os tabuleiros à cabeça, os casais, este ano, nós optamos, com a Comissão Central, optamos por reduzir o número de tabuleiros. Na última edição, tivemos 756 tabuleiros, mas, por razões de espaço na nossa Praça da República, achámos por bem reduzir o número de tabuleiros para cerca de 600, portanto, estão inscritos neste momento, faltam os números finais, mas, é. Mas, ainda há inscrições abertas, não há inscrições abertas, não há inscrições abertas. No dia que estamos aqui hoje a falar, portanto, realiza-se, amanhã, pelas 9 das últimas inscrições da junta urbana, cerca de 146 tabuleiros e, hoje é sexta-feira e, às três da tarde, já tínhamos uma fila de cerca de 40 ou 50 pessoas em espera para se inscrever para levar o tabuleiro. Só mostra que a festa dos tabuleiros, felizmente, está viva, está viva e recomenda-se a todos. Recomenda-se a todos. Recomendando-se a todos, há que lembrar que em 2019 foi uma grande festa, não é? Foi, sim, sim. Tivemos que ir perto de 600 mil pessoas. Uma das maiores festas dos últimos anos, sim. Os números são muito, os números oficiais, ainda rondará os 600, 700 mil no domingo. No domingo, exatamente. Portanto, vamos contar a festa dos tabuleiros do E-Sol, a festa do Comínio. Sim, a festa dos rapazes. Uma festa que tem 10 dias, sim. Portanto, começa com o cortejo dos rapazes, temos as ruas populares, temos o cortejo do mordomo, temos depois o cortejo do bode que será o último, que finaliza, temos os jogos populares. Portanto, todas estas manifestações, portanto, ao longo de uma semana, temos cerca de, por rumos oficiais, das autoridades, cerca de união e tal de pessoas que se comem tomar por esses 10 dias. Esses 10 dias, é muito bom, é muito bom. Como é muita gente, pronto, a questão da logística manda muito, não é? Para satisfazer as necessidades de quem visita. Quem nos visita. Quem nos conhece sabe. E nós que hoje recebemos, temos que recebê-los com dignidade. Exatamente. E nas últimas festas, em todas as festas, tem havido... Há sempre algo que corre menos banho. Eu não digo mal, mas menos banho. Enormemente os parqueamentos, os sanitários. A venda de águas. A venda de águas. Faz de calor. Estamos a falar nos outros dias. Sim, sim, sim. É pacífico, mas no domingo grande de cortejo, 600 mil pessoas num concelho de 40 mil, numa cidade, numa cidade... Centrado? Um percurso centrado em seus quilómetros é muito complicado. Muito complicado. Vamos fazer todos os esforços, nós, a Comissão Central, juntamente com a Câmara Municipal, como é óbvio, tentar reforçar, reforçar à medida do possível... As casas bem portadas, espalhá-las aí pelos percursos, espalhá-las pelos percursos, mas nós temos essas emoções que nunca vão ser demais. Quer dizer, não vão ser poucas. Pronto, sim, mas pronto. Vamos fazer os possíveis para que possamos receber as pessoas com dignidade. Faz o que se pode. Pronto, há uma frase da tua que diz que a maior manifestação cultural e religiosa do país é a festa dos tabuleiros que iam tomar. Porquê? Por isto tudo que eu acabei de dizer, não é? Por isto tudo que eu acabei de dizer, eu não conheço nenhuma festa, eu como Tomarense, eu ouvir Tomarense, e tenho uma grande orgulha de ser Tomarense. E não tenho qualquer problema de dizer que somos um... Não é puxar a banasa à minha sardinha, mas esta festa, esta festa, tudo o que envolve, tudo o que envolve a quantidade de pessoas que nos visitam, transforma esta festa num... Não conheço mais nenhuma em Portugal como este. Sim, é uma festa que já vem do tempo da Reinoza de Isabel. Reinoza de Isabel, o 7º de Deus. Reinoza de Isabel, o 7º de Deus, o 7º de Deus, o 7º de Deus, o 7º de Deus, o 7º de Deus. Exatamente. Pagana, a altura, portanto, a nossa Reinoza de Isabel, uma festa em hora do Espírito Santo, ganha o seu caráter religioso e tem vindo a crescer, a crescer, a crescer ao longo destes anos todos. Portanto, nas casas russos populares foram introduzidas, o cortejo dos rapazes do mundo mais recente, em 1991. E a festa, neste momento, é uma festa de 10 dias que, naquela altura, era um fim de semana. E também estamos a ver que é 1 a 10 de junho, por uma data muito próxima das Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa. Parece que não pode apanhar uma certa influência de captar esse público que vem a Portugal, muitos turistas, os jovens. Não sei, gostaria que fosse, não é? Gostaria que fosse, não é? Pode apanhar uma... Não, não, estamos a falar de um mês, não pode apanhar uma vez, não é? Era bom para Portugal, que viessem nos visitar e ficassem por cá, até às Jornadas de Lisboa. Pode haver pessoas assim. Nunca sabe, nunca sabe, porque eu não poderia fazer isso, mas... Mas é assim, nunca sabe. Exatamente, pode. Foi com todo o gosto que eu estive aqui, então... Fazer a roupa. Estarei sempre à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Esperemos que... Que a festa seja um... É o que eu costumo dizer. Um grande sucesso. É um grande sucesso e que seja a melhor festa de sempre. É o que dizemos todos nós. Exatamente. Não é? Obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado.